Com certeza isso já aconteceu com você, se não aconteceu, pode acontecer ou vai acontecer. Eu fui arrancar minha cadeira daqui da lateral, bati, caiu o retrovisor, eu falei caramba, o que eu vou fazer? Eu bati aqui, tentei, bati, 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 eu falei eu não vou bater mais que eu vou estragar alguma coisa. E realmente, se você ficar batendo, se já aconteceu com você, você sabe que vai trincar o para-brins aqui. Então eu vou te ensinar uma forma simples, no meu caso, meu é um Corolla 2003, pra você colocar aqui dentro, não adianta bater, que você vai trincar o para-brins mesmo. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar aqui e empurrar pra cima, tá vendo? Tá vendo? Aqui tem uma bolinha, você aperta e empurra pra cima, que dá certinho, tá vendo? Essa bolinha lá é removível. Vai de novo lá pessoal, vou mostrar, tá vendo? Vou colocar, aí você aperta e coloca, ó, coloquei, beleza? Vai ficar assim, se você tentar lá, não vai adiantar. Então você aperta e empurra pra cima, ó, tá vendo? Aperta e vai dando um tranquinho, ou você pega com a mão e bate assim pra cima que vai sair. Ok, eu fiz isso, você pega agora e encaixa aqui. Ah, tem vídeo que você, ó, vai encaixar, ó lá, tá vendo? Encaixou, fácil. Agora você pega e coloca aqui. Ah, tem vídeo esquentando, esquentando a bola, dá certo. Mas eu não queria estragar meu retrovisor, por isso que eu achei outra forma melhor pra colocar. Ah lá, pronto, feito. Você não trinca o para-brisa, barato e fácil. E aí, gostou? Se você gostou, já se espera aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações também. Que aí você não perde os novos vídeos. E a gente se encontra em um próximo vídeo.